Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro, agora são 10 horas, eu vou começar a gravar um vlog pra vocês Porém o vlog que eu vou gravar hoje vai ser aí da minha rotina da manhã Eu sei que já tá aí um pouquinho tarde pra poder começar a gravar a rotina da manhã Mas eu não fiz praticamente nada aqui em casa ainda, minha mãe chegou de manhã E eu fui no supermercado pra poder comprar algumas coisas que eu tava precisando E foi só isso que eu fiz e dei café também pras crianças Eu vou começar a arrumar as coisas aqui e vou mostrar pra vocês aí um pouquinho de como vai ser a minha manhã Até mais ou menos aí na hora de eu levar as crianças pra escola Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o que eu comprei no supermercado Se tiver um barulho de fundo aí porque as crianças estão assistindo desenho aqui na sala Foi pouca coisa, mas eu comprei pra complementar porque essa semana eu vou começar um desafio Daqui a pouco eu vou falar pra vocês sobre esse desafio Eu comprei aqui couve, comprei aqui taioba, comprei banana, maçã, aqui uma manga e aqui mamão E aqui foi o restante do pão que as crianças já tomaram café já Aqui até que tem algumas coisas, não tá vendo gente? Das que eu comprei Só que por causa do desafio eu vou precisar de uma quantidade então maior Então eu já comprei já pra poder complementar E pra começar a organização aqui de manhã eu vou lavar essas vazias aqui que ficaram da janta E também dou café da manhã pra poder começar a fazer o almoço E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto